A paz do Senhor para os meus queridos, amados irmãos, para todos que estão tendo a oportunidade de me assistirem nesse especial Dia das Mães. Eu tenho muito, muita afinidade e tenho um grande carinho e muito respeito, dou muito valor às mães. A mãe verdadeira, porque as histórias que a gente vê, as reportagens, os acontecimentos desses últimos dias, tem mães que estão matando seus filhos. Infelizmente, nós estamos vivendo dias, como Jesus falou, haveria dias, nos últimos tempos, de grande pavor, de sofrimento, de dores. E nós estamos vivendo isso agora. Era uma coisa assim mais alternada, hoje é mundial. O mundo foi pego, muitas pessoas falam de surpresa com essa... Mas para a gente que lê a Bíblia, para nós, os escolhidos, os eleitos, aqueles que temem ao Senhor, nós sabemos que isso tudo está escrito aqui. Só pegou de surpresa, infelizmente, aqueles que não temem a Deus. Nós vivemos uma geração incrédula, que não respeita mais pai, mãe, mas glória a Deus. Que eu posso dizer que fui a cantora que mais compôs músicas, hinos, que para mim são hinos, para a mamãe. Eu sempre homenageei as mães. Através da minha mãe, eu fazia lindos hinos, que até hoje é cantado no dia das mães. E isso porque o meu Deus, o meu precioso Deus, diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então, esse programa eu quero dedicar com muito carinho, com muito respeito e amor a todas as mamães. As mamães que sofrem, que sustentam, porque hoje está muito peculiar a mamãe ser chefe de família, trabalhar, sustentar, criar os seus filhos. Para você, minha querida irmã, minha querida mamãe, heroína, sofredora, carregando as cargas, um feliz dia das mães, com muito carinho, de quem ora por vocês e ama vocês. Vamos ler da Bíblia, não vou demorar muito, porque essa live vai ser bem rápida. Mas eu senti de Deus, de fazer esse especial dia das mães, em meio a uma pandemia, em meio a um mundo apavorado, em meio a muitas mortes, muitas dores, muitas lágrimas, muito sofrimento. Mas tem um povo, um povo santo, povo preparado, que está em oração. e que a promessa de Deus para esse povo é Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Esse vírus, ele é invisível, mas para Deus, ele não é invisível. Para Deus, ele já está controlado, dominado, e ordenado, para não entrar na casa daqueles que servem a Deus e temem a Deus. Que são escolhidos. Para Deus, ele já tem uma orde. Não entre na casa do meu servo. Não entre na casa da minha serva. Não toque na sua família. Você é invisível para os homens. Para mim, não. E ele já deu uma orde a nosso respeito. Para aqueles que temem a Deus, está escrito aqui no Salmo 34, versículo 7, o número de Deus. O anjo do Senhor, a câmpara, protege, monta guarda, ao redor, ao redor, daqueles que o temem e os livra. Não é de qualquer um. Aqui tem, bem esclarecido, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para esses, Deus já deu uma orde. Para esse vírus invisível. e ele disse, não entre na casa dos meus filhos, dos meus servos, daqueles que me temem. Preste atenção, em nome de Jesus. e ele continua aqui. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. A Bíblia não iria dizer uma coisa que nós não podemos fazer. se Deus está falando aqui, santos, é porque nós podemos procurar, temer, e fazer a vontade de Deus para que nós possamos ser guardados. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Presta atenção agora, você que está com medo de perder o emprego, ou você que já perdeu o emprego, você que não está podendo trabalhar, você que não pode ir no lugar, fazer lá a sua tarefa para ganhar o seu dinheiro. Preste atenção, em nome de Jesus. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois de nada, 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 tem falta aqueles que temem a Deus. A Bíblia não mente, não mente, em nome de Jesus, acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus. O Salmo 34, o Salmo 34, é um Salmo, que tem até um lado, que a gente fica assim, como pode? Davi estava enfrentando uma situação triste, caótica, porque o rei Abimelec estava ali, olhando para ele, e com certeza, mandaria matá-lo. Mas na mesma hora, Davi começou a babar, Davi começou a dar, fazer tudo, como se fosse um doente mental. Aqui está escrito, é a coisa mais linda. quando estava na presença de Abimelec, eu acho a coisa mais linda, essa estratégia que Deus deu, e quando ele começou a fingir que estava, que era uma pessoa insônia, que não entendia, que estava ali, o que eu estou fazendo aqui? O rei falou, tira esse confuso daqui, leva esse homem para lá. era o livramento que Deus estava dando para Davi. E depois dá essas palavras profundas, lindas para ele, que ele profetizou para nós, nos nossos dias. E tem mais promessas, clama o justo. Pode ver que tem uma norma, tem uma regra aqui, temem a Deus, santos, justos. Clama o justo. E o Senhor o escuta, e o livra de todas, novamente, não é algumas, de todas as suas tribulações. muitas, agora vem muitas, como estamos vivendo. Muita gente reclamava que não podia sair para a rua, porque os assaltantes, hoje não é isso, hoje não pode sair para a rua, porque é proibido. Agora você pode dizer, estou presa dentro da minha casa, por causa de um vírus invisível, um inimigo declarado, que está matando, que está deixando pessoas desesperadas, famílias perdendo seus entes queridos, e ele não existe a nossa visão. Não é um assaltante que entra na casa, assalta, mata, não, é um vírus que você não sabe onde ele pode estar. Só Deus pode enxergar. nem os homens conseguiram ainda entender o que é isso. Grandes médicos, grandes cientistas, cada um fala uma coisa, porque isso está aqui. Jesus disse nos últimos tempos, haveria dias tão difíceis como nunca houve na face da terra. irmãos, eu tenho 73 anos, eu nunca vi uma coisa como esta. A gente viveu muitas fases, doença da febre, do tifo e outras coisas, mas nunca uma coisa aconteceu pegando o mundo, nações poderosas, nações ricas, que o dinheiro cumpre tudo, porque é Deus que está no controle. Só Ele tem a solução. Mãezinha querida, presta atenção no que eu vou te falar. uma mãe querida que está sozinha criando seus filhos, sofrida, trabalhando às vezes em dois empregos, sem ter como cuidar dos filhos, sem ter quem cuide, trabalha o dia inteiro pensando, meu Deus, como é que eles estão, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, leia o Salmo 34, mesmo que você não seja uma pessoa que vai à igreja, que é frequente, convertida, não. Você é criação de Deus, você pode e deve ser filha de Deus. porque nós estamos vivendo os piores momentos para criar filhos. Nós estamos vivendo um mundo cruel, cheio de surpresas, de armadilhas para os nossos filhos. E se você não se apegar com Deus, por favor, não faça como algumas pessoas estão fazendo. Eu não estou nem aí, não quero nem saber. Se tiver que morrer, morra, vai embora, faz o que não, porque a morte, ela não é o fim. Ela é um fim para esse corpo aqui, essa carne, porque ela vai para o chão e vai terminar. Mas aí que começa aonde você vai passar a eternidade. A tua alma, aonde vai passar a eternidade. aonde seus filhos vão passar a eternidade. Aonde? Porque a nossa alma é eterna. É uma situação tão difícil que todos os dias nós estamos vendo histórias de pessoas que estão tirando a vida, inclusive pastores, pastoras, decidiram ser os donos do seu destino e colocar um ponto final aqui. Ele queria se ver livre da dor, mas pode ter criado uma dor eterna se não tiver se arrependido. A dor pode ser para sempre, o desespero pode ser para sempre. Pense nisso em nome de Jesus. Comece a pensar nesse tempo de isolamento, de quarentena. Pense em nome de Jesus. Que seja essa quarentena um motivo, um momento para você pensar na sua vida espiritual. Como você está conduzindo ela. O Salmo 34 está dando promessas maravilhosas, mas para aqueles que temem a Deus. Não é para qualquer um. É para aqueles que temem a Deus. Um anjo para cuidar de você. Mas você tem que ter temor a Deus. você tem que escolher a Deus. Servir a Deus. Aceitar Jesus. Parar com esse engano de idolatria, de procurar recursos em santos, idolatria, e fazer uma confusão de religiões, de fantasias, criações de homem, criações de pessoas usadas pelo diabo para tirar o lugar de Deus na tua vida, te dando atalhos para chegar lá. Não precisa. Jesus foi claramente, explicitamente, quando ele disse vinde a mim todos vós que está cansados. E eu estou vendo pessoas cansadas. quando eu saio caminhar eu vejo as poucas pessoas que eu vejo nas ruas, todo mundo de máscara, semblante caído, semblante triste, foram pegos de surpresa, porque não estavam preparados. Aceite a Jesus, antes que seja tarde demais. Jesus é Deus. Ele vai continuar lá no trono grandioso Deus, criador do céu e da terra. Mas você precisa. Tome uma decisão na tua vida. Agora que você está sentindo que o homem homens inteligentíssimos que estudaram a vida inteira sobre medicina, sobre tudo, tudo que se refere a doenças, estão confusos, não estão sabendo o que fazer. Por favor, pense nisso, nessa quarentena que você tem que estar, porque antes do seu refúgio era sair. Muitas pessoas fazem do trabalho o seu refúgio para sair de casa, para sair de perto, de confusão, de família, de problema, mas agora Deus colocou um limite, você é obrigado a estar junto com a família, porque a família é o teu bem maior nesse mundo, a família que vai te socorrer, que vai te ajudar e Deus vai te usar para consertar o que está errado, porque imagine se esse, se essa situação fosse a volta de Jesus, que pegou todo mundo de surpresa, se fosse a vinda de Jesus, como seria a tua reação de pavor, de desespero, de ficar, pense nisso em nome de Jesus, que seja o momento de você reunir a família, ler a Bíblia, orar com eles, reconciliar, arrumar o teu altar que está derrotado, caído, o celular tinha tomado conta de tudo, as redes sociais eram os motivos de alegria, de mensagem, de mostrar isso, de mostrar aquilo que dê, a máscara tirou a nossa liberdade de andar nas ruas, tirar foto, porque, porque Deus é fiel para aqueles que o termo está escrito aqui, clama o justo e o Senhor o ouve e o livra de todas as suas tribulações, deixe florescer na tua vida, mãezinha querida, que nesse momento está chorando, irmã Sara, a senhora não sabe o que eu estou fazendo, meus filhos não querem saber de Jesus, uma coisa eu quero te dizer, Deus me deu uma revelação, que ele não separa famílias, Deus não separa famílias, no céu vai ser você e a sua família, mas para isso você tem que persistir, você tem que continuar orando, você tem que, não olha as evidências, não olha as aparências, porque mesmo que seja no último momento da vida, como foi o caso da minha família, meu irmão, Giovanni, ele aceitou Jesus nos últimos minutos da sua vida, que Deus é fiel, vamos ouvir o hino, e eu gostaria que esse hino, que tem o título faz florescer, composição do meu amado irmão Osório Castilhos, ele que compôs esse hino, e eu quero em nome de Jesus dedicar para você, faz florescer na tua vida, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tirou, tudo aquilo que o inimigo impediu de você ter, deixa Jesus florescer esse momento que você está assistindo esse programa, especial Dia das Mães, cantora Sara Araújo, vamos ouvir faz florescer, para a glória de Deus, composição Osório Castilhos, meu irmão que está na batalha, mas está vencendo, porque Deus vai fazer florescer, na vida dele também, essa maravilhosa graça, de vida, de saúde, de paz, faz florescer, no meu CD Diamante, 60 anos de louvor, de louvor, programa ao vivo, aí, Aline, minha secretária, está se virando, do nosso a e, 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 não, Minha esperança Segura as minhas mãos Me deixas cair As lutas são tantas Me fazem chorar Mas a tua presença Me faz confiar Dizendo não tem mais Eu irei contigo Pra te fazer descançar Assim como Deus Faz dançar lindas flores Frutas Em um cajado seco e sem vida Para mostrar a sua cor Através do ministério de Arão Assim como Deus falou com Moisés Em um deserto de sofrimento E grande dor Moisés A minha presença será contigo Para te fazer descansar Deus fala com você Nesse momento Não temas Segue em frente A minha presença será contigo Para te fazer descansar Cansado em estar De um fim De um momento De um momento De um momento De um momento E de um momento A minha presença E de um momento De um momento Dizendo que eu não tenho mais Eu vou contigo Pra te fazer descansar Foi quando se abriu Meu caminho de luz E nela estava Meu querido Jesus Dizendo que eu não tenho mais Eu irei contigo Pra te fazer descansar Eu irei contigo Pra te fazer descansar Glória a Deus Linda essa letra Eu me emociono muito Quando eu vejo Esse hino Que meu irmão compôs É lindo Lindo E tem uma historinha Esse hino E hoje eu vou falar bem rapidinho Ele fez esse hino Pensando na sua esposa A Nilda Tem sido uma bênção Ao lado dele A Nilda Minha cunhada Eu desejo Feliz dia das mães Quero agradecer a Deus Ele estava em Porto Alegre Ele pegou o violão E começou a pensar Na situação difícil Financeiras Tanta coisa Eles moram em Volta Redonda E ele disse Que começou a vir Um amor tão grande Um carinho tão grande Pela Nilda Pela esposa dele E compôs esse hino Faz florescer Linda, né? Vamos orar? Pai, nós te adoramos Na beleza da sua santidade Porque o Senhor é digno De receber Toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração Pai, visita o coração Da minha amada E querida mamãe Essa mãe sofrida Essa mãe Que tem lutado tanto Pela sua família Pelos seus filhos Essa mãe Que já está de idade Que está esquecida Se sente abandonada Pelos filhos Que ela lutou tanto Para criar Visita o coração Dessa mãe Que está no hospital Doente Lutando Para sobreviver E pensando Pedindo Deus me dá vida Para mim Criar meus filhos Aleluia Senhor Visita essa mãe Pai Que está lutando Contra esse câncer Há tanto tempo E que há momentos Que ela pensa Eu não vou aguentar Esse tratamento E agora piorou mais Com esta situação Mas o Senhor É aquele que prometeu Estar conosco Todos os dias Até a consumação Do céu E eu confio Nas suas promessas Passarão Passarão o céu E a terra Mas as tuas promessas Pai Não irão passar Obrigado Senhor Por esta oportunidade Que o Senhor nos concede De estarmos aqui Levando uma palavra De conforto Nesse tempo Tão difícil Tão difícil Tão apavorante Tão inseguro Que vai ser do futuro Aí entra a tua palavra Entrega os teus caminhos Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará É tudo O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o teme E os livra De tudo Senhor Em nome de Jesus Visita essa família Pai E enche esse lar De harmonia De paz De viverem juntos Em comunhão Porque onde há união Ali o Senhor Ordena a benção E a vida Para sempre É as promessas De Deus Para nós Em nome de Jesus Pai Nós te adoramos E exaltamos O teu nome E te agradecemos Muito obrigado Pai Muito obrigado Meu Deus Em nome de Jesus O seu filho amado Amém 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 O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça o seu rosto Resplandecer sobre ti O Senhor O Senhor Tenha misericórdia de ti E te dê a paz Amém Amém Deus abençoe Compartilhe Compartilhe Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor